Vamos lá, hein, mano. Vamos lá, hein, mano. Vamos lá na próxima. Para de ganhar, não. O que é, hein? Ô, mano, isso aqui é batalha. Isso aqui não é panela, não. Então, falando que sou do Bandeirante, sou do hip-hop. Aê, levanta a mão, geral. Levanta a mão, geral. Levanta a mão, geral. Aê! 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 Aê, comeiro! Essa é a história do Anouk de Xavá, Vá. A não de Xavá, a não de Xavá. Essa é a história do Anouk de Xavá, Vá. A não de Xavá, a não de Xavá. Ô, 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 ô. Aê, 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 aê. Mas tá ligado, meu mano, não proceder. Falaram de Anouk, eu lembrei, foi de você. Sabe por que, meu mano, eu vou falar? Porque no freestyle, meu mano, o batata vai te matar. Sabe por que o rimo pode crer, a mila tá de AK. É batata com tiro de purê. Sabe por que é rajado na sua cara? E chego já mandando freestyle, meu mano, aqui a rima é rara. Sabe por que você não encara, tá com medo? Mas tá ligado, mano, freestyle, eu arranco o dedo. Sabe por que? Essa é do retiro. Na moral, é retiro. Seu freestyle nunca foi industrial. Pra mim, você é um vacilão, PN. Mas tá ligado, freestyle, isso é um mistério. E pode crer que eu vou até pra Rússia. Eu não tava sabendo que ele tava soltando purê pela bunda. Mas tá ligado. Mas tá ligado, só te aliquilando. Você falou que o meu barril não tem a construção. Eu tenho um fogo, é mais chapado e você entra em dicção. Eu te estrangeiro de AK. Tô 47. Moleque, pode greque, eu não sou o 5x7. Só preciso pagar de bandido pra ser o Tchubek. Moleque, pode greque, agora eu te aliquilo. Não pode se ar. Esse bagulho ser congelado pra você ver. Barulho pra batalha, ó. É isso daí, rapaziada. Quem achou que o Mano Robson foi melhor no primeiro round? Barulho! Mele! Mele no primeiro round. Se matem! Ó! Aê! 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 É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Eu tinha o Fusquinha, agora eu ando de Mustang. O que vocês querem ver? Sangue! Só que o Mustang estragou e o Fusquinha aqui é o funk. O que vocês querem ver? Sangue! Eu não preciso chegar aqui, me declarar e falar que eu sou um bom MC. Moleque, eu sou um anão. Você lembrou eu de chavo baseado, mas pergunta quem comprou. Moleque, eu posso, pode crer que é só massacre. E se gostar mesmo, isso é claro que vai ter debate. Notou todo dia isso, o cara tá se agiando. Não foi melhor do que eu perder um, mano. Me tá perdendo, mano. Eu falo pra você agora, só esculacho. Pode vir com o seu proceder que ele tá sempre atrasado. Moleque, pode crer que você tá atrasado. Um beat você não encaixa, por isso ser atrasado. Você falou, meu mano, até é de pé. Que mais tá ligado, é freestyle e te bato. Parada é um 5-7. Sabe por que? Só pra quem viu o filme. Mas tá ligado, freestyle, meu mano. Você é mais fraco em Listerine. Sabe por que, meu mano? Você é um vacilão. Falou de ice, mano. Falou do meu cordão. Sabe por que, meu mano? Eu deixo eu te falar. Comprar um ice e um cordão. Aí se nós a conversar. Sabe por que, meu mano? Eu rimo o dia inteiro. Ai! Nossa, meu mano. A maconha eu comprei com meu dinheiro. Sabe por que, meu mano? Eu sou sensei, mas qual? Meu mano. A maconha você comprou. Mas aí, eu te pergunto, hein? Aí ó, barulho pra batalha, rapaziada. Chegou o mágico de Oz. Chegou, né? Chegou. Aí ó. Rapaziada, vamos votar, vamos votar. Quero desgraçar. Aí. Aí. Eu não dou, mano. Eu também. Aí, quem acha que ganhou esse round foi? O mano quando... PL. PL, faz barulho. Robson. Não, não tem como os dois perder. Vamos gritar pra quem achou o melhor no round. PL. PL. Robson. PL pra próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.